iPhone 16 Pro e Pro Max Bom, chegou a hora da gente falar sobre os modelos realmente topos de linha Não que tenha algum iPhone que não seja topo de linha Mas chegou a hora de falar sobre o modelo mais avançado, o mais caro Que a Apple acabou de lançar Eu acho muito importante a gente ter esse vídeo aqui específico sobre esse modelo Porque talvez ele tenha sido o que menos mudou quando a gente pensa no consumidor geral As pessoas que antes queriam comprar um iPhone Pro ou Pro Max E tinham vários argumentos para isso Cara, quando a gente pega o iPhone 16 Pro e Pro Max e compara ele com o 15 Pro e o 15 Pro Max A gente vai ver que as principais mudanças aconteceram para um público muito, mas muito específico E é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje Mas antes mesmo de entrar aqui no que mudou nesses aparelhos Eu quero lembrar vocês de que esse smartphone vai começar a ser vendido através de pré-venda Aqui no Brasil no dia 24, agora de setembro E quando a gente clica aqui para ver os preços, cara, que a Apple vai praticar aqui no Brasil Os preços eles são, como de habitual, proibitivos para 90% da população Que, por exemplo, iria comprar isso aqui à vista, sabe? Pouquíssimo a gente tem dinheiro para comprar à vista E poder desfrutar aqui de 10% de desconto Que a Apple dá quando você compra um dos celulares, um dos produtos deles à vista, tudo bem? E aí nós temos o 16 Pro partindo de R$10.499 E o 16 Pro Max partindo aqui de R$12.500 Então, isso aqui é muita grana Esse ano a gente tem uma cor nova Que é esse Titânio Deserto Que é o dourado desse ano, né? E quando você vai analisar aqui os armazenamentos, cara R$12.500 é o que tem menos armazenamento Que é o que tem R$256 Se você quiser um modelo que tem aí R$512, você vai gastar R$14.000 E se você quiser um modelo de 1TB Você é aquele tipo de pessoa que precisa de muito armazenamento Você vai ter que desembolsar aí a bagatela de R$15.500 no seu smartphone novo Lembrando que aqui no Brasil a Apple não pratica aquele modelo de troca de smartphone Que lá fora ela faz, né? Lá nos Estados Unidos, enfim, no qual você dá o seu iPhone E isso abate uma boa parte do valor do novo celular Aqui no Brasil isso não rola Se você quiser fazer esse tipo de troca Você vai ter que fazer com empresas terceiras aí Que vão desvalorizar muito, muito mesmo o seu smartphone Então toma cuidado com isso também Bom, mas vamos clicar aqui na página de Saiba Mais Para ver o que mudou nesse smartphone Arrastando aqui para baixo As páginas aqui da Apple são sempre uma beleza, né? Enfim Mas vamos lá Arrastando aqui para baixo Vamos ver os destaques Nós temos aqui o novo controle de câmera Que é aquele botão na lateral do smartphone Nós temos aqui a capacidade de gravar agora em 4K 120 quadros por segundo Tivemos melhoria também nos microfones As bordas estão mais finas E consequentemente a tela ficou um pouco maior, digamos assim Temos aqui o A18 Pro Que é o novo processador da Apple Aqui para os modelos Pro desse ano Temos aqui também uma melhoria na bateria De acordo com a própria Apple Mas ela não especificou números do quanto maior está essa bateria E aquilo, né? Ele foi preparado teoricamente aqui para receber a Apple Intelligence Que não está nem pronta no atual momento Esses iPhones vão sair da caixa Sem conseguir usufruir ainda da Apple Intelligence De uma forma geral E muito menos aqui no Brasil, tá? Não temos nem previsão de quando a Apple Intelligence Ela vai ser disponibilizada no nosso idioma A Apple nem mencionou Até o final do ano A Apple Intelligence ela chega no inglês Para os Estados Unidos E aí para o início do ano temos chinês, espanhol Enfim, mais nada de notícias de Apple Intelligence Aqui para o português Muito menos para o Brasil Vamos dar uma olhadinha agora nos detalhes E ver se esse smartphone faz sentido para você Se as pequenas mudanças que nós tivemos Fazem sentido para que você compre um smartphone como esse aqui Primeiro, as cores são exatamente as mesmas do ano passado Então o meu iPhone 15 Pro Que é titânio natural Temos aqui também titânio natural A única cor nova é esse dourado aqui Que virou a cor assinatura dessa geração Então esse titânio deserto aqui É a única novidade no que diz respeito às cores Sendo que a gente perdeu aqui o iPhone titânio azul Beleza? Apesar de ter gostado aqui dessa cor de titânio deserto aqui Cara, sinceramente isso aqui não é argumento de compra para iPhone Afinal de contas 99% das pessoas vai meter uma capinha no celular Uma outra mudança que eu também não considero um bom argumento de vendas Para que você compre esse telefone só por conta disso É a tela que está um pouquinho maior de fato As bordas elas ficaram menores E aí o modelo Pro tem 6,3 polegadas Saiu de 6,1 no ano passado E agora o Pro Max tem 6,9 polegadas de tela Saindo de 6,7 no ano passado Uma coisa que a Apple também está fazendo questão de destacar É de que esse ano Esses iPhones eles estreiam a segunda geração do Ceramic Shield Que teoricamente deixa a tela mais resistente a quebras Só que aquilo, cara, os iPhones Assim, sinceramente Eles não são smartphones ultra resistentes Não são blindados de uma forma geral Então não são smartphones para você ficar deixando cair e tudo mais É por isso que por mais que eu não curta muito usar capinha em película Eu sempre recomendo que vocês usem, tá bom? Mas é isso É bacana saber que está um pouco mais resistente Mas eu é que não vou ficar testando isso, não é verdade? Falando especificamente agora sobre o controle de câmera Que é esse novo botão que fica na lateral aqui do corpo do iPhone E é um botão capacitivo Ou seja, você consegue não apenas clicar nele Mas deslizar para executar alguns gestos, algumas funções Enfim Ele é legal, tá? Mas eu particularmente tenho a impressão de que ele vai ser totalmente subutilizado Por quê? Os controles que ele oferece E isso vale também para o 16 e para o 16 Plus, tá? Mas os controles que ele oferece Por mais que eu tenha ficado empolgado quando eu vi esse botão aqui pela primeira vez Eu particularmente acho que a maioria das pessoas não usa no dia a dia Você já pode controlar esses parâmetros aqui Mexendo na tela do celular E as pessoas não têm o hábito de mexer Controlar a exposição Controlar o foco O foco na verdade não A profundidade de campo O zoom Você consegue controlar isso tudo pela tela E se as pessoas já não têm muito hábito de utilizar isso Por que elas utilizariam tendo esse botão dedicado na lateral do aparelho? Eu fico me perguntando muito isso E conforme os dias e as horas vão passando após o lançamento desses novos iPhones Eu vou me tornando novamente bem cético quanto a isso Tudo bem? Eu enquanto criador de conteúdo e amante de tecnologia Eu acho legal Mas o quão isso vai ser utilizado, eis a questão E se isso aqui faz diferença para o usuário médio padrão Com certeza não faz, tá? É o que eu estava falando no vídeo do iPhone 16 e 16 Plus Eu vejo a Apple colocando isso nos modelos não pró Não porque uma grande parcela da população média vai utilizar Mas simplesmente porque eu acho que eles vão conseguir muita grana vendendo capinha Agora que vai ter que ter realmente um ajuste Para que esse botão ali seja bem acessível Mesmo com o uso de uma capinha E capinhas não originais costumam ter rebarbas e tudo mais Então eu acho que a Apple vai conseguir arrecadar uma grana Fazendo capinhas que dão bastante Assim, dão acesso bacana aqui para esse novo controle de câmera, tá? Então assim, eu acho legal Mais uma vez Mas conforme os dias vão passando Que nem eu falei Eu acho que esse botão Ele vai acabar sendo completamente subutilizado E aí a gente volta para o que eu estava falando no início Eu acho que esses smartphones aqui Eles têm um apelo E as melhorias que apareceram nessa nova geração Têm um apelo muito forte Para um público bem específico Que é o público criativo no final das contas São aquelas pessoas que trabalham com fotografia São aquelas pessoas que trabalham com cinematografia Com filmografia, entendeu? Filmmakers de fato Vão possivelmente se beneficiar Não apenas desse botão Mas como dos próximos recursos que eu vou falar Mas para o usuário médio Cara, eu acho que essa geração aqui Ela não trouxe nenhum grande, grande apelo Entendeu? Para vocês terem uma ideia Eu daqui a pouco vou falar um pouco mais Sobre a gravação em 4K 120 frames por segundo Que esse telefone passa a conseguir fazer Mas no meu iPhone 15 Pro, por exemplo Que está me gravando agora Eu, quando comprei ele Eu achei que eu ia usar o tempo todo Aquele recurso de você conseguir gravar Em ProRes Log Que é aquele perfil desaturado Para você conseguir corrigir as cores Dos seus vídeos no dia a dia Com muito mais fidelidade Com muito mais alcance dinâmico Sabe o que aconteceu na verdade? Eu acabei utilizando isso umas duas ou três vezes E por que que eu tinha a impressão De que eu usaria isso o tempo todo? Porque eu faço vídeo todo dia Só que existe uma grande diferença Em quem cria vídeo Pelo ato de criar conteúdo para a internet E quem faz vídeo profissionalmente Enquanto filmmaker, sabe? Enquanto cineasta Enquanto profissional da cinematografia Eu me encontrei muito mais Chegando à conclusão De que eu não sou um filmmaker E apenas um produtor de conteúdo Que trabalha com vídeos Então assim Se tornou um pouco menos relevante Um pouco menos importante E necessário para a minha rotina Gravar em ProRes Log Porque os arquivos são muito maiores Exigem uma correção de cores E um color grading Muito mais profissional E aí isso só adiciona Atritos na minha rotina de trabalho E eu que trabalho completamente sozinho Sou eu que gravo Sou eu que edito Sou eu que roteirizo Sou eu que faço levantamento de pauta Enfim Cara, é complicado você adicionar processos No seu workflow do dia a dia Tá entendendo onde eu quero chegar? Bom, mas dando continuidade Aqui nas novidades Que nós temos esse ano, né? Então, como é que vai funcionar Esse botão Antes da gente partir Para o próximo tópico de fato Você clicou uma vez Ele vai abrir a câmera Se você tiver com a tela bloqueada E ficar segurando Ele vai abrir uma interface De inteligência artificial Quando ela for lançada Lembrando que ela não está disponível ainda Que é o Visual Intelligence Que é basicamente o Google Lens da Apple Você vai conseguir segurar ali Para abrir a câmera E aí a inteligência artificial Ela vai te dizer o que é aquilo Vai te permitir interagir Com o que você está mostrando Para a câmera do celular Por exemplo, você vai ver ali A fachada de um restaurante Ele vai identificar o que é Qual é aquele restaurante Vai te mostrar informações de contato O cardápio do restaurante Enfim, mas isso não está disponível Logo no lançamento, tá? E aí clicou uma vez só Abriu a câmera Se você estiver com a câmera aberta E segurar Durante um tempinho O botão ficar segurando Você vai começar a gravar um vídeo Se você clicar uma vez Você vai tirar uma foto Clicou duas vezes Você abre ali O menu de controles Se você arrastar Para um lado e para o outro Você navega Entre o menu de controles Como, por exemplo Ali, trocar do zoom Para, por exemplo Controle de profundidade de campo Entendeu? Apertou duas vezes Vai abrir ali E você pode deslizar Para escolher Sacou? Então, é bastante coisa, cara É bastante coisa Para o usuário médio Se acostumar a fazer Lembrando que Grande parte dos usuários De iPhone Pega o iPhone E faz o que? Simplesmente Cara, usa o telefone Como ele saiu da caixa Então, isso aqui Eu acho que vai ser Um desafio bem grande Para os usuários médios Sabe? Se desafiarem A usar isso aqui No dia a dia Por isso que eu acho Que ele vai ficar Subutilizado, esse botão E aí é que a gente Chega aqui Na parte dos 120 FPS Gravados em 4K Né? Cara O que que acontece? Gravar vídeos Em 120 frames Por segundo Abre mais possibilidades Do ponto de vista De gravações Em câmera lenta Porque você consegue Pegar esse vídeo E, sabe Transferir ele Para uma linha do tempo De edição de vídeo De 60 frames por segundo E desacelerar ele Na metade do tempo Sabe? Fica uma câmera lenta Bem fluida Você consegue botar Em uma timeline Ali de Eu falei 30 Se você botar Em uma timeline De 60 Você consegue Desacelerar ele Na metade Se você botar Em uma timeline De 30 frames por segundo Você desacelera mais ainda 24 frames por segundo Você desacelera ele E mais ainda Tudo isso Com bastante fluidez E com muita resolução Que afinal de contas O vídeo vai estar Em 4K Então isso É muito legal Para os film makers Que vão precisar Fazer câmera lenta Com muita qualidade Mas eu te pergunto Quantas vezes Ao longo do dia a dia Você faz câmera lenta Com o seu iPhone Você acha Que isso aqui É um bom argumento Para você Usuário médio Trocar de celular Investir aí Mais de 10 mil reais Investir 13 mil reais Em um celular Por conta desse novo recurso Não Isso é um recurso Específico Isso daqui É um recurso Profissional Você Enquanto usuário médio Possivelmente Nunca vai usar Isso aqui Na prática No dia a dia É muito legal Eu curto muito De ver É uma evolução Tecnológica Incrível Mas você Vai usar? Agora Uma coisa que me deixou Empolgado E era um dos motivos Pelos quais Eu tenho vontade De testar Um modelo 16 Porque esse aqui Está presente Não só no Pro Mas um iPhone Da linha 16 Eu tenho curiosidade De experimentar Por causa disso aqui Mixagem de áudio Direto no aplicativo Da galeria Do iPhone No aplicativo Fotos Depois de você Ter gravado O seu vídeo Você consegue Selecionar Qual modelo de áudio Você quer utilizar Padrão Que é o áudio Padrão do iPhone No quadro E aí ele vai utilizar Essa inteligência artificial Para pegar E apenas a voz De quem estava ali Durante a exibição Na gravação Se você botar Em estúdio Ele vai tentar Eliminar Digamos assim Os ruídos Ambientes E destacar Só as vozes Pelo que me parece E no modo cinema Ele vai pegar Como se fosse Os barulhos Do ambiente Vai dar uma suavizada Nesses barulhos E vai dar um destaque Maior Nas vozes Para dar a impressão Realmente que você está Em um ambiente Assim de filme Sabe É o que eu tenho A impressão De que vai rolar Então eu tenho Muito interesse Realmente De entender Se isso aqui Vai funcionar Tão bem Quanto a Apple Mostrou Na Keynote Entendeu? Então assim Vamos ver se isso aqui Chega legal Para a gente O segundo motivo Que me fez Querer testar Um iPhone Pro Agora Foi esse aqui Cara A nova câmera Ultra Wide De 48 megapixels Essa câmera Ela foi completamente Renovada É um sensor Novo Enfim É uma câmera nova E durante muito tempo A gente quis Ver essa Ultra Wide Alcançando a câmera Principal Porque a Ultra Wide Ela é muito versátil Que é a de 0.5 Porque ela tem Um enquadramento gigantesco Então como eu sempre Falo nos meus vídeos Isso aqui é excelente Para quem quer gravar vlog Isso aqui é excelente Para quem quer fazer Fotos e vídeos De ambientes De paisagens Ou então até mesmo De fazer fotos E vídeos imobiliários De espaços menores Você consegue Botar mais coisa No quadro Com essa câmera Ultra grande Angular E sinceramente Cara Isso aqui Aparentemente Vai fazer Com que essa câmera Ela realmente Passe a se destacar Muito Nas gerações anteriores Até aqui no 15 Pro Mesmo Se eu botar na 0.5 Eu vou perceber Uma queda Muito grande De qualidade Na minha imagem Entendeu A imagem vai ficar Menos nítida Vai ficar bem Diferente Do que eu gravo Com a câmera principal Em termos de qualidade Entendeu Ciência de cores Vai estar bem equilibrado Mas no que diz respeito A qualidade de imagem Vai ter uma queda Brusca Já agora Com o sensor De 48 megapixels Se equiparando Também Ao sensor principal De 48 megapixels Eu tenho a impressão De que essa câmera Finalmente Vai entregar O resultado Que nós todos Estávamos querendo E esse aqui É um dos motivos Tal como eu falei Que me faz Querer testar Um modelo Pro Temos também O novo chipset A18 Pro Que particularmente É o chipset Mais poderoso Do mundo Dos smartphones Até o lançamento Do próximo Snapdragon Da série 8 Então tipo Um 8 Gen 4 Por exemplo Que vai bater de frente Aqui com o A18 Pro Enfim Vamos ver como é Que isso aí Vai acontecer No mundo Do chipset Da tecnologia De uma forma geral Sem a menor Sobra de dúvidas Cara É um chipset Ultra poderoso Muito mais poderoso Por exemplo Com outros smartphones Que vão te permitir Jogar jogos de console No celular Mas é aquilo Cara No final do dia É um smartphone É uma ferramenta incrível Mas Sério Eu nunca senti Nenhuma perda De desempenho Ou problema Com os modelos Anteriores Então É difícil Falar disso daqui A Apple está justificando O uso Desse processador Porque ele é feito Desde as fundações Para trabalhar Com inteligência artificial Pelo que parece Todos os iPhones Agora partem De 8GB De memória RAM E isso Para o mundo Dos iPhones É uma quantidade Razoável de RAM Eu sei que no mundo Android tem 24 32GB de RAM Mas aqui nos iPhones 8GB Já é bastante coisa Então assim Bacana Legal Super poderoso E aí Bom E temos aqui A questão da bateria Teoricamente Essa bateria Vai durar até 4 horas a mais Do que o do 15 Pro Pô Assim Eu tenho que admitir De que isso Chama a minha atenção Que a bateria Do meu 15 Pro Ela 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 é Complicada Eu tenho uma relação De amor e ódio Com esse celular Só por causa da bateria Já falei isso Para vocês Em dezenas de vídeos Aqui do canal Não vou ficar Chovendo no molhado Então é claro Que quando eu vejo Um iPhone aqui Com uma promessa De melhor bateria Principalmente 4 horas Aqui a mais de bateria Eu fico empolgado E o carregamento MagSafe Que é o sem fio Ele vai carregar Até um pouco mais rápido Ele vai Vai conseguir carregar Até 25 watts Ali de carregamento Mas Pelo que parece Carregamentos com fio Só vão continuar Até 27 watts Então não temos novidade Quanto a velocidade De carregamento Nos modelos Pro Também Meus amigos O nosso dinheiro Ele é muito suado Então Para e pensa Se realmente Se vai precisar Fazer esse investimento Eu trabalho Com essa bagaça Aqui todo santo dia E sinceramente Eu acho Que eu vou pular Essa geração Tal como eu pulei Da 13 para 14 Porque não teve Praticamente diferença Nenhuma Pulei do 13 Para o 15 Logo Entendeu Eu fui do 13 Pro Max Para o 15 Pro Até diminuir O tamanho do iPhone Eu devo Possivelmente Pular a geração 16 Devo esperar a 17 Chegar Para ver se vai ter Alguma diferença Considerável Mas vamos ver Agora Para quem é Esse modelo Cara Eu acho que Caso você tenha Um modelo Pro Um pouco mais antigo Tipo um 12 Pro Até um 13 Pro Eu acho que vale a pena Você mudar Para um 16 Pro Se você realmente Quer ficar dentro Do mundo Apple Não quer deixar O seu telefone Mais antigo Desvalorizar ainda mais Aí beleza Com o passar do tempo Aí você faz a troca Fica com um telefone novo E coisas do tipo Agora Se você tem um 14 Pro Se você tem um 15 Pro Cara Se você tem um 15 normal Um 14 normal Eu já começo a pensar Que nem vale a pena Você olhar Para essa geração 16 Porque as diferenças Elas existem Mas não foram Tantas diferenças Assim A ponto de justificar Uma troca Eu particularmente Esse ano Acho que o modelo Não Pro O 16 e o 16 Plus Fazem mais sentido Inclusive Para quem tem iPhones mais antigos Se a pessoa Ela tem um 13 Um 12 Um 13 Um 11 Cara Pular para o iPhone 16 Vai ser bem bacana Embora eu já tenha falado Que o 16 normal Ele peca Por ter uma tela De 60 Hz Peca por ter Aquela porta USB-C Mas com velocidade Transferência de arquivos USB 2.0 Padrão do início Dos anos 2000 Enfim São pecados Que a Apple Comete com seus smartphones Mas agora chegou a sua vez De deixar aqui na zona de comentários Você acha Que o 16 Pro E o 16 Pro Max São telefones bacanas Valem o investimento Deixa aqui Que eu estou curioso Para saber Esses celulares Não estão sendo vendidos ainda Mas entra no meu grupo Do WhatsApp Que vai estar linkado Aqui na descrição do vídeo Também No primeiro comentário fixado Para que você fique ligado Quando eles forem lançados Eu publico aqui As promoções Quando elas começarem A aparecer também Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Like Se inscreve Eu sou o Gabriel Miranda E eu te vejo no próximo vídeo Forte abraço Tchau, tchau Tchau